Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Paulo Ferreira e o Maria João Pinto. Agradeço também que nos tenham trazido aqui a vossa preocupação e gostaria de vos dizer que, evidentemente, acompanhamos as vossas preocupações, acompanhamos o problema que se apresenta, a montante da transformação do edifício com toda esta história, esta carga emblemática e simbólica e de representação não só de uma época como de uma atividade que é tão importante para a democracia, para a liberdade, enfim, com toda a carga simbólica que a própria atividade tem e, portanto, todos esses símbolos, não só a atividade que ela representa como o edifício em si, tudo isto representa, evidentemente, algo que a sua transformação ou a transformação do espaço onde ela decorreu numa atividade completamente diferente. Nós, de alguma maneira, sentimos que uma parte dessa memória que morre um bocadinho, há uma parte que vai morrendo com o tempo, mas, enfim, é impossível parar o tempo. O que nós precisamos é de expor de todos os instrumentos legislativos, regulamentares e o instrumento mais importante que é o bom senso e o acompanhamento político necessário para calcularmos que, apesar de o tempo ser inusurável, que a memória simbólica e a memória histórica e a memória patrimonial não se perca também com esse avançar do tempo. E, portanto, queria dizer-lhes que nós acompanhamos as suas preocupações e que iremos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reforçar o apelo que fizeram à DGPC e ao Ministério da Cultura usando uma das figuras regimentais que nós dispomos, que é a pergunta regimental e iremos, portanto, reforçar a vossa preocupação fazendo uma pergunta por parte do Grupo Parlamentar ao Ministério e, dessa forma, iremos dar corpo político por parte do Grupo Parlamentar de maneira que possamos também nós dispor das respostas institucionais às questões que colocaram e assim poderemos também ser parceiros vossos nas preocupações e dispormos oficialmente, institucionalmente, das respostas que o Ministério nos puder dar e vos irão dar e assim seremos também parceiros na vossa caminhada, no sentido de acompanhar este processo. Gostarava também vos dizer que, não há dúvida nenhuma, que todos os elementos icónicos que referiram são importantíssimos para a memória futura e eu também gostava muito de saber o que é que irá acontecer, aquele letreiro, sobretudo o letreiro, porque ele marca um tempo, marca uma época, marca uma estética, marca uma estética, do ponto de vista artístico, tem muito, tem uma importância enorme e não há dúvida que é difícil de imaginar em que espaço e em que enquadramento é que uma, até pela dimensão, é que aquelas grandes letras serão guardadas, não é? E a verdade é que tudo isto também me causa preocupação e, sobretudo, causa-me um bocadinho de tristeza, pensar que nós não podemos guardar o tempo de uma cápsula e preservá-lo, porque todo ele, esse período, todo ele, nos é muito caro, até porque o Diário de Notícias e o período histórico em que ele, sobretudo a partir, enfim, da década de 40, que configura e que acompanha o edifício, foi também companheiro de muitas, um período de transição muito importante do nosso país, nomeadamente da afirmação da democracia e da passagem para o período em que hoje vivemos. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença, agradecer os alertas que aqui trazemos e sublinhar que nós vamos ser vossos parceiros, reforçando a vossa preocupação com os instrumentos institucionais que o Regulamento da Assembleia nos permite. Obrigada.